É uma pessoa que Jesus iluminou o caminho dele, entendeu? Sentia aquela necessidade que os pequenos produtores rurais queriam, entendeu? E graças a Deus realizou o sonho dos pequenos produtores rurais aqui da comunidade. E muito, muito tempo não houve um para ajudar o povo da roça da região aqui igual ele. A gente não tinha uma moradia e hoje a gente tem aqui, que você pode ver aí a condição, a gente não fala a casa, a gente fala assim, é uma mansão pra gente, né? A moradia de conforto, muito boa a casa, num lugar bom, igual vocês têm visto aí. Então esse programa aí foi um desvoto, foi exemplar. E a certeza que vai ouvir isso não só de nossas bocas, de todos os moradores, todos os moradores agradecem por hoje ter essa moradia, porque é muito bom. E a gente ama essa moradia, né? Verdade. É minha casa, minha vida. Verdade. Esse poço aí foi tudo pra nós aqui, viu? Depois, antes o poço não dava tempo como morar, não tinha como olhar uma chacra, não tinha uma horta, não tinha nada. Mas depois do poço, até a comunidade aqui aumentou bastante. Todo mundo, as 20 pessoas que estavam fornecendo água, tudo tem a sua alquinha, tudo tem a sua plantação, tudo dá comida, água pra galinha, tudo isso. E foi bom demais pra todos. A salvação nossa é esse poço aqui. Se não fosse, não tava ninguém morando aqui. Depois desse poço, passamos a plantar e colher, né? Porque antes, quando estava chuva, devido à falta de água, perdia tudo. E, enfim, frutas, milho, igual você acabou vendo lá, canteiros. E nós temos hoje, nós temos o que comer, uma coisa saudável, mas agradecer o poço, né? Essa força que Paulo Guedes, José Benedito e Gilbertinho deu pra nós. Agora é 13 e 7 e 8, é Paulo Guedes de novo, o leão do norte, defensor do povo. Muito gratificante pra nós, porque trouxe uma saúde pra população de Janaúba. Aqui antes, a maioria das pessoas não tinha como fazer uma academia no ar livre. E hoje nós temos várias academias no ar livre, né? Olá, meus amigos e minhas amigas de Janaúba. Estou aqui ao lado do doutor José Benedito, que, juntamente comigo, lutou incansavelmente para que a gente trouxesse pra Janaúba essa Universidade Federal dos Valos de Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas, aqui pra Janaúba e pra Serra Geral. Nós trouxemos o Instituto Federal, e nós trouxemos também, que está sendo concluído, o nosso, outra escola técnica no Brasil profissionalizado. O governo de José Benedito, asfaltamos mais de 150 ruas na cidade, fizemos obras na cidade e no campo, creches, pró-infâncias, centros de saúde, fizemos uma verdadeira transformação social. Baseado no trabalho dele como deputado estadual, eu, de coração limpo, peço o seu voto para deputado federal Paulo Guedes, o deputado do norte de Minas, noroeste, dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, o deputado de Minas Gerais. O meu estado de Minas Gerais, confirma Paulo Guedes, deputado federal.